A CIDADE NO BRASIL 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 Lá estamos nós, mais uma passeata Vamos até All-in-Dés Hoje nos amantes Dias, espetacular, como podem ver O acampismo é de sempre, vamos ver o que é que isto traz. O incelidário vai ser, vamos para uma cidade na lua, até a Alperca, até a Vila Branca. Vamos para o sul, até assim. A Cê é imp companion, a Cê, que é de Boa e do C сейчас, para baixo, não há pontos da veia, não é só que vai estar. O incelidário vai curveeletamente, é para a CINES. O Com a C oil. Vamos lá! Ramiões! Ramiões! E mais carro! Minha vida! Abrei-me agora que esqueci de trazer máscara! Tenho de parar em 9 de lábio para trazer máscara! Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olhem para isto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri